Hello, hello, Lex! Gente, hoje é o último dia aqui em Orlando. Eu acho que é uma trip pra se fazer uma vez só. Basicamente, é Outlet Parkes. Quarto dia em Orlando. Viemos de novo pra farmácia. Eu falo que eu gosto de remédio. Não, é que a farmácia aqui é muito legal. A gente só quer comprar umas coisinhas finais, porque já tá no final da viagem, pra poder fazer o estoque lá em Samba. Se liga no valor dessa garrafa. Ela fica de congelante 24 horas, 10 horas com coisa quente, e tá 14 dólares. Eu comprei em São Paulo por 150 reais. Ou seja, vai tomar no cu. Ai, gente, olha que legal. Ele mata 99% do bafo ruim, mano. Nem sei como é que isso funciona. Ah, é tipo um sprayzinho, tá vendo? Vou levar pra umas pessoas, hein? Não se faz nada nessa vida sem café. Bora. Vamos estragar o dia de um caixa. Vamos ver se tem troco. Deu 4,21. Nossa, eu vou muito acabar com o troco do cara. Tadinho. Aqui. Aqui. Can I help you like with something here? Nossa, se liga. Aqui no Starbucks, ele tem drive-thru, mano. Ele não caixa me trocou. Tô me sentindo mal agora. Eu tô muito desculpa por isso. Obrigada. 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 Gente, o Starbucks tem um negócio comigo. Quando eu fiz intercâmbio, eu tomava todo dia um Starbucks. Aí, quando eu voltei do intercâmbio, toda vez que eu sentia saudade de Nova York, eu tomava Starbucks. Já que tem no mundo inteiro e o sabor dele é padronizado, você acaba, tipo, sentindo saudade de qualquer lugar, assim. Qualquer lugar é acessível, você tem essa lembrança, sabe? Ah, eu acho que eu tô gostoso, não? Juro. Amo quando acertam o meu nome. Gente, eles erraram muito feio. De longe, o pior erro que já fizeram com o meu nome no Starbucks. Comenta aí embaixo qual foi o nome mais X que colocaram no lugar do seu no Starbucks. Sério. Não consigo entrar no mercado, aí... Acho que não é por aqui. Foi. Chegamos aqui no mercado. Queria mostrar pra vocês os preços das coisas. Ah, nosso garanazinho. Fala que é colônia brasileira, ninguém acredita. Olha o tamanho dessa cebola. Sério, eu acho que se atacar em alguém, alguém morre. Três bananas tá 2 dólares. Na verdade, eles têm, com certeza, fazendas, locais e tal. Só que muita coisa vem da América do Sul, por conta dos invernos rigorosos. Então, assim, eles não têm fruta fresca o ano inteiro. As coisas aqui, ó, também, são de alta qualidade. Puta, agora que eu reparei, acho que eu tô no mercado brasileiro. Porque, por exemplo, ó aqui, uma picanha tá 3 dólares. No mercado normal, americano, não tem, tipo, esses cortes, assim, que a gente come. É, eu tô achando que a gente tá no mercado brasileiro. Até os funcionários aqui tão falando português. Se liga aqui as bolas de futebol. São Paulo, né, tricolor, vida do Brasil. Só queria dizer que não tem bola do Corinthians. Foi mal, gente. Olha que da hora. Pera, eu me cortei, eu nem sei como é que eu me cortei. Catei, entrei no mercado qualquer e calhou de ser um puta mercado gigante brasileiro. Eu teria matado qualquer pessoa pra ter um desses na época que eu morava em Nova York. Não tinha. Só que tem arroz, feijão, feijoada, guaraná, tipo, litrão. Eu só encontrava, tipo, latinha. Apaixonada. Mas eu acho que é porque, realmente, Orlando, a população brasileira aqui é muito grande. É muito grande mesmo. Pra caso vocês querem saber, ó, seus pangustos. Quanto custa uma Heineken? Um engradadinho aqui, ó, tá 10 dólares. Gente, 10 dólares. Tchau. Aqui, ó, o que eu mais amo. Se um dia vocês quiserem me pagar uma cerveja, querem garantir que eu vou amar, é um Corona. Um engradado aqui de Corona tá também em 9,59 dólares. Vocês tão ligados que o brasileiro gosta de falar mal das pessoas, né? Tem hora que esse costume idiota vem. Aí você tá fora do país e fala, vou falar mal assim em português pra garantir que ninguém vai ouvir. Aqui em Orlando não pode, gente. Não faça isso. Aí tem hora que eu falo, não, vou falar em mandarim, então. Muito chinês também. Então não fale mal de ninguém aqui. Eu acho que não vai dar certo. Vou pegar uma Coca Zero. Mais uma água. Coca Zero pode, gente. Tem o dobro de soja, mas pelo menos não tem açúcar. Olá. Nossa, é brasileira também? Oi, do que é? Ela falando inglês aqui, eu falei, ah, é que minha cara não ajuda, né? Mas tá tudo esperto, tá tudo? Isso aqui é um mercado brasileiro? É, ele é português. Português? Eu morei em Nova York e eu teria morrido por um Guaraná. Tchau, tchau, gente. Brasileira super falando comigo, tipo, inglês. E nem Tchum, que eu era brasileira também. Gente, aí vai uma informação super inútil. O passaporte brasileiro é o mais caro que tem no mercado negro. Eu soube disso, não lembro aonde. Mas a real é que, assim, qualquer um pode ser brasileiro, entendeu? Com qualquer nome, porque somos tão miscigenados que nem a gente se reconhece que a gente é a gente, entendeu? Não, eu não quero que você me mostre. Para! Como é que é minha testa? Testando. É, voltamos pras origens. Viemos aqui para Adidas de novo, mas eu não vou comprar nada, porque eu já causei aqui, ó. Meu irmão queria estar vendo aí. Eu acho que de todas as marcas aí de esportes, a Adidas ainda é que está mandando melhor, assim, com estilo mais street, sabe? A Puma está voltando, né, renascendo as cinzas, com esses modelos street, mas quem começou, eu acho, né, foi a Adidas mesmo. E, ó, está bonito, viu? Está bonito. E aí, achou mais coisa? Não. É? Vai se foder. Sério, por que as roupas dos meninos são mais legais? Olha que moletom bonito. Será que rola eu usar, tipo, moletom vestido? Ó, essa é a frente dele, e essas são as costas. Nosso casaco bonito, deixa eu ir atrás. É bonito, mano. Olha o que a família fez. Vixe. Qual a sensação de que entrou na Adidas e não comprou nada? Vence na vida. Aí, ó, almoço da família. Vai ser no KFC. Pronto, foi. Gente, vocês sabiam que eu odeio, mas eu odeio, com todas as minhas forças, frango. Tipo, óbvio, se um dia eu passar fome, eu vou comer frango. Mas, acontece que o meu irmão come frango faz 10 anos, café, almoço, jantar, e eu meio que peguei nozo. E eu que fazia, né, hoje eu não cozinho mais pra ele, mas eu fazia. Então, a gente temperar, fazer, temperar, fazer, e ver ele comendo, peguei nojo mesmo. Então, eu vou ficar na salada, e os caras aqui, no frango. Voltamos aqui pro hotel. Agora a gente vai se trocar, eu e meu irmão, e ir pra academia. A gente fechou a semana, a gente tem ido todos os dias por aqui. Sem desculpa, hein. Tutorial do que fazer depois de passar dias fazendo fila na Disney. Aí, ó. Aí o sangue volta. O que você tá fazendo? O macaquinho é igual a minha. Por que que ele é igual a você? Cabelinho de pé inteiro, olha. Você tem cabelo de pé inteiro? É. E esse chapéu? Eu escondi o cabelo. Entendi. Então tá. Estamos prontos pra ir pra academia. Look do dia. Indiana Jones Fitness. Deixa eu ver. É o novo marido masculino. Ah. Chega aqui, ó. Tem um traço de corpo. Coloca no boné. Você tem que chegar na praia. Fingir que tá o somzão tocando, né? Fica só de quebrada. Você chega na praia, assim, ó. Chega andando, tá. Aí você só para. Ah. E como é que conquista as gatinhas? Como é que você olha pra elas? Hum. Jesus. Para de me fumar, cara. Se liga esses chaveirinhos com o nome. É muito, tipo, detalhezinho de chaveiro de filme americano. Será que a gente acha, tipo, Evelyn e Felipe, mano? Vou levar pro mozão. Ó, já achei o meu nome, hein? Tô rápida. Ha, ha. Ó, a parte de trás é assim. A parte da frente é assim. É, mela cueca, usar chaveiro combinandinho? É, mas eu vou levar. Problema de vocês. Cara, eu tô uns 10 dias fora do Brasil. Morrendo de saudade do mozão. Olha que bonitinho. Ele me mandou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele achou uma placa escrito Eve e me mandou. Tá me vendo em todo lado. Olha que bonitinho. Sério, mano. Vocês tão achando que o quê? Que é Disney, hambúrguer? Nada. Olha a academia vazia que a gente achou. Do lado do hotel. 30 dólares a semana. A gente vai vir todos os dias. E se liga, mano. São três ambientes. Tem um de lá. Tem aqui. E vai ter o do outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, olha essa academia, velho. É ridiculamente bem equipada. São três ambientes gigantescos. Tem aparelho que eu não sei nem pra que serve. Mentira, três ambientes nada. São mais, ó. Tem pra lá. Tem pra cá. Sério, eu quero morar aqui. Quantos quilos tem aí? Não tem muito, não. Tem bem pouco pra real. Cada um é 45? Não, cada um é 20. 80 de cada lado. Ah, mano. Aí, ó. O irmãozinho monstrinho. Sério, quando eu crescer, quero ser que nem ele. Você é louco, mano. Eu tô suando. Igual o Olavo da Frozen do lado da lareira. É, chegamos no ponto. De acordo com o Caçula, se não estiver pertinho de vomitar, você não fez o trabalho bem feito na academia. Ah, é isso. Ah, odeio treinar direito e o Apple Watch dizer que não foi, não. É isso, pessoinhas. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse foi o último vídeo aí de Orlando para o Daniel. Enfim, se inscrevam aí no canal, me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelh E aí